Ok, então turminha, depois a gente aprender um pouco sobre a pré-história, agora nessa folhinha aqui a gente vai fazer a atividade, tá bom? Então coloquem o nome de vocês aí, copiem direitinho do crachá. Vocês sabem como se chama essa forma geométrica aqui? Aqui tem um formato, é o círculo. Tem gente que chama de círculo, mas não é círculo, é círculo. Fala aí com a professora. Vamos passar o dedinho aqui na imagem junto com a professora? No círculo, passem aí no de vocês, ok? O círculo é todo redondinho, não tem lados, ele é muito bonito. E aí o que a professora quer que vocês façam? Peguem papel aí em casa, tá bom? Pode ser qualquer cor, se tiver. Se não tiver, ai professora, eu não tenho. Tudo bem, pode só pintar, tá bom? Não vamos nos preocupar com isso. Se tiver papel picadinho, vocês vão colar aqui dentro do círculo. Todinho, cobrir direitinho, sem sair pra fora. Se não tiver papel picado, pode só pintar, colorir. Tudo bem? Molezinha? Agora aqui embaixo eu tenho várias formas geométricas, vocês conhecem todas? Tem o círculo, triângulo, quadrado, o retângulo. Estão todos misturados aqui, né? Olha só. Tem círculo, triângulo, quadrado, círculo e esse. Quadrado e esse. Retângulo e esse. Círculo, retângulo, triângulo, círculo, retângulo e triângulo. Olha quantas formas geométricas tem aí. Mas a gente vai procurar somente os círculos e pintar, tá bom? Então, eu não posso pintar o quadrado, nem o triângulo e nem o retângulo. Só posso pintar o círculo. Então, qual que é o círculo aqui que eu posso pintar? Esse, esse. E aí, tem mais algum? Procurem e pintem bem bonito pra te ajustar, sem sair fora, tá bom? Bom, turminha. Como a gente tá trabalhando o círculo, a gente vê que existem muitas figuras, muitas coisas do nosso dia a dia, que tem na nossa casa, que se parecem com o círculo. E aí, alguma dessas figuras aqui se parecem com o círculo? Será? Vamos ver? O relógio, ele se parece com o círculo? Sim! Ele está redondo, ele é redondo. Então, parece com o círculo. Então, eu posso pintar o relógio. E a porta? Ela se parece com o círculo? Não, ela é um retângulo. Então, eu não posso pintar. E a bola? Ela se parece com o círculo? Sim! Se parece com o círculo. Então, eu posso pintar. E o dado? Se parece com o círculo? E aí? Não, ele parece com o quadrado, né? Então, não podemos pintar. E a pizza? Quem gosta de pizza? Ela se parece com o círculo? Se parece! Ela é redonda, igual ao círculo. Então, eu posso pintar. Então, quais são as figuras que se parecem com o círculo aí que eu posso pintar? O relógio, a bola e a pizza. Isso mesmo! Então, caprichem, meus amores, nessa atividade. Façam com atenção, tá bom? E se tiver alguma dúvida, a professora está à disposição. Tudo bem? Molezinha? Ok, então. A professora espera que vocês caprichem, que esteja tudo muito fácil e que vocês estejam gostando. Um beijo da Tia Ju, fiquem com Deus e até amanhã!